Comunhão entre religiosos, mas de uma forma diferente. Em campo, uma disputa saudável. 53 jogos serão realizados durante a terceira edição da Copa Gospel. O intuito é promover a interação entre os membros da igreja. A competição, que deve durar três meses, promete ser animada. Os participantes querem fazer o melhor. 11 grupos com quatro times e um grupo de cinco times. Na abertura do torneio já teve rede balançando, mas aqui o resultado é o que menos importa. O importante mesmo é a integração das igrejas.